Bom dia! Hoje a gente começa o programa da comunidade dando um super feliz aniversário para a dona Rosa! A Rosa Mó do jardim, a matriarca da família, a dona Rosa, mãe da nossa querida Marcela Rosa, que está aqui dando pinta! Olha aí! Eu sei onde é isso aí, hein? Sei onde é, hein? Está aqui a doutora Rosa, pediatra, cuida dos meninos, cuidou dos tios, cuidou da dona Rosa, do nosso jardim, a Marcela Rosa, que está fazendo aniversário hoje! Diretora de jornalismo, a Marcela Rosa, que premora o aniversário da mãe, olha o pessoal só fez até a tardinha! Parabéns! Muitas felicidades, muita alegria, dona Rosa, um grande beijo para a senhora e para todo mundo e mande um pedaço de bolo para mim! Eu peço a todo mundo que está fazendo aniversário, com a senhora não vai ser diferente, né? Não tem negócio de preferência não, é que todo mundo é igual, todo mundo manda bolo para mim, a senhora vai ter que mandar também, dá um jeito aí! 10 horas e 57 minutos, parabéns para os aniversariantes de hoje! Parabéns também para o Everton, vai mandar um beijo do Everton hoje, diretor! Beijo do Everton, um feliz aniversário para o nosso motor, a Vévé Everton! Você, leva a bar, para a vida, muita gente! Que participa do Manaus Mais Saudável, essa foto vai ficar para o antes, porque o depois dele é um Everton muito mais saudável, muito mais magro! Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí que são 10 horas e 57 minutos, que a gente traz para você os destaques do nosso programa de hoje! Olha só gente, aumento da passagem de ônibus para R$ 3,80, deixa a população surpresa! O anúncio foi feito pelo prefeito e é o segundo aumento em um mês! É destaque que a gente vai trazer para você hoje, nesse ano que começou um pouquinho mais caro para os usuários do transporte público, mas a gente vai trazer algumas informações para você de como é que é o preço no resto do Brasil. Os nossos repórteres foram às ruas, ouviram aí os usuários, saber qual vai ser essa repercussão, qual é essa repercussão depois desse aumento de R$ 3,80. Estava R$ 3,00, passou para R$ 3,30 e agora R$ 3,80, que a gente vai trazer todas essas informações para você daqui a pouquinho. Tem mais! Ônibus, modelos, executivo alternativo e combis que são irregulares vão sair das ruas da capital. Também é uma providência que foi anunciada pelo prefeito quando anunciou o aumento da tarifa, segundo o aumento da tarifa para R$ 3,80, ele também disse que vai intensificar essa fiscalização e vai tirar de circulação os executivos e os alternativos e as combis também das ruas da cidade. Vamos trazer também para você que tem do outro lado as notícias de polícia. Três pessoas são presas tentando embarcar com drogas no aeroporto Eduardo Gomes. De novo! Dessa vez, eles iam para o Rio de Janeiro, é a quarta prisão que acontece só esse ano, já é a sétima pessoa que vai presa. Nós tivemos pessoas que vieram, que estavam tentando embarcar para Londrina, tentavam embarcar para Salvador, tentavam embarcar para Fortaleza, todas elas presas, todas elas tentando abastecer essas cidades que são cidades aí referência para carnaval. Acabou, não teve conversa não e está aí mais uma apreensão. E essa aqui é para o Rio de Janeiro, cerca de 40 quilos. A gente vai trazer para você direitinho aí esse destaque aqui no nosso programa da comunidade. Nós vamos trazer também homem suspeito de aplicar golpes na capital, é preso, pelo menos 40 pessoas são prejudicadas pelos golpes que ele aplicava e o prejuízo chega a quase 500 mil reais, meio milhão de reais. Está para ti? Está para ti? Imagina só, é destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E a gente também vai trazer polícia prende detento do regime semiaberto suspeito de matar um homem no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Também é destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E hoje também tem notícia boa, hoje tem Manaus mais saudável, você que está aí do outro lado vamos trazer mais aí uma seleção de histórias de pessoas bem sucedidas, que já são bem sucedidas, que já emagreceram em outras edições do Manaus mais saudável que você vai conhecer alguns desses campeões, os campeões da edição passada que entraram de novo na disputa para tentar manter o cinturão. Olha só o que é que aí, o Ivan Nascimento já disse que vai tentar roubar o cinturão do Emi Fadu, viu minha gente? Pessoal, olha aí o Emi aí, olha o Emi aí, vai tentar roubar o cinturão dele, ele foi um dos ganhadores de perda de gordura, não foi isso diretor? O percentual de gordura, né? Ele foi o ganhador da perda de percentual de gordura, aquela que estava ali era a Carol, que também ganhou, essa daí, olha, ganhou percentual de gordura feminino, e essa aqui é a revelação, essa aqui da direita, eu entrevistei no dia do lançamento ali, essa ganhou perda de peso, ou seja, o trabalho continua, não tem chora minha nega não, rapadura é doce, mas não é mole não, e está todo mundo na ralação. 11 horas e um minutinho, o programa da comunidade desta quarta-feira já começou. E a gente já começa essa edição do nosso programa da comunidade com denúncia de polícia, com destaque de polícia, mais de três pessoas foram presas pela Polícia Federal com drogas no aeroporto de Manaus, É o quarto caso em menos de uma semana, quem foi lá acompanhar tudo isso e vai trazer as informações pra gente, é o Fred Rocha, aqui na tela, Fred. Os 40 quilos de maconha do tipo skunk estavam em duas bagagens, a polícia identificou três pessoas como responsáveis pela droga, são duas mulheres e um homem, que não tiveram os nomes revelados pelos policiais. A APF disse que encontrou entorpecente por meio do equipamento Raio-X, os suspeitos disseram em depoimento que a droga iria para o Rio de Janeiro, eles foram presos em flagrante, este é o quarto caso semelhante em menos de uma semana, o último tinha sido na noite de domingo, quando o suspeito identificado como Guido Wagner, estava aqui na área de embarque do aeroporto internacional Eduardo Gomes, com seis quilos de cocaína na bagagem, ele conseguiu identificar a presença dos policiais e tentou fugir em um táxi, mas acabou perseguido, preso e a droga apreendida. A polícia acredita que a tentativa mais constante de enviar droga daqui de Manaus para o restante do país é para abastecer o carnaval em outras capitais brasileiras, já que a Secretaria de Segurança Pública considera Manaus um corredor da droga, é que boa parte dos entorpecentes que entram no país vem pela tríplice fronteira e a porta aqui em Manaus. Daqui a droga é distribuída para outras capitais. E gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o poder público, o nosso país, a Polícia Federal, junto com a Polícia Estadual, precisa trabalhar essa tríplice fronteira. Manaus, o estado do Amazonas, é um corredor de drogas. A gente está trazendo quatro apreensões que aconteceram só nesse mês de fevereiro aí no Aeroporto do Eduardo Nacional Eduardo Gomes. Drogas que seriam destinadas para abastecer locais de carnaval. Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia que está aí em casa acompanhando o programa da comunidade. Agora, a forma como essas drogas todas foram descobertas é que levam aí à experiência do policial. O primeiro caso que foi aqui noticiado no programa da comunidade foi quando a Rocam recebeu uma denúncia anônima das duas mulheres que estavam tentando embarcar para Fortaleza. A Rocam foi até o aeroporto, deu uma olhada na mala delas e descobriu que elas estavam com 10 quilos de droga cada uma, se eu não me engano foi isso, 10 quilos de droga, 20 quilos, 20 quilos cada uma dava uns 40 quilos. Foram as duas que foram presas e estavam indo para Fortaleza. Depois veio a prisão daquele que estava indo para Salvador também, descobriu-se a droga presa ali dentro da mala e indo tentando ir para Salvador. E agora essas pessoas que estavam indo para o Rio de Janeiro. Lembrando que, o que foi que aconteceu? Eles botaram lá a mala para pesar, a moça lá do guichê, do check-in, desconfiou que era um peso muito alto para as pessoas que estavam embarcando para ir para o Rio de Janeiro, sabe qual é a rotina, sabe que quem está indo para o Rio nesse período do ano, está indo para o Carnaval, leva pouca roupa, vai passar poucos dias e estranhou. E aí chamou a Polícia Federal para, com muito cuidado, investigar e verificar que havia droga dentro da mala dessas pessoas. Então, é muito grave isso. Isso é grave. É preciso que se intensifique essa fiscalização e feche, bloqueie essas entradas por um simples motivo. É o tráfico de drogas que leva aos outros crimes. É o tráfico de drogas que leva aos latrocínios. É o tráfico de drogas que leva aos roubos. É o tráfico de drogas que leva às violências dentro dos nossos ônibus. É o tráfico de drogas que leva aos golpes de saídinha de banco, ou aqueles golpes para fazer dinheiro rápido. É o tráfico de drogas que leva ao sequestro relâmpago. É o tráfico de drogas que aumenta a criminalidade exponencialmente na nossa cidade, no estado do Amazonas. Não dá para ter outro tratamento com essa situação, com a situação desse crime. Não dá. É imprescindível que essas fronteiras, que trabalham aí o corredor de drogas na nossa cidade, no nosso estado, é imprescindível que junta todo mundo, junta o exército. Isso é uma guerra, minha gente. Combater o tráfico de torpecentes, o tráfico internacional de drogas, é uma guerra. Se é uma guerra, chama o exército. Pede ajuda de quem tem o poder e de quem sabe como articular e como brigar numa guerra. Não dá para a gente deixar que os nossos rios fiquem à mercê dos traficantes. Não dá para deixar que as crianças e as famílias fiquem à mercê dessa facilidade que eles encontram em atravessar os nossos rios. Não dá. Já chega, se não for bolado um plano muito, muito, muito forte, muito intensificado para poder combater isso, daqui a pouco o Manaus está tão perigoso quanto o Rio de Janeiro. Então é imprescindível que seja trabalhado isso o mais cedo possível para coibir esse tipo de ação e coibir esse tipo de atitude. Está aqui. Mais uma apreensão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Mais uma vez Manaus sendo o ponte, sendo o caminho para o tráfico de drogas no resto do país. É isso que está acontecendo. Não é nada mais do que isso. Manaus é a ponte, é o caminho para o tráfico de drogas no resto do país. Foram apreendidos. E aqueles que passam? Ou será que a gente, você que está aí do outro lado e eu aqui, também temos aqui o ledo engano, de achar que é só isso aqui, olha. Em 2015, 2016, ninguém saiu com droga pelo aeroporto, não. Ninguém saiu com droga. Ninguém usou durante todo 2016 o aeroporto como caminho para poder sair com droga, não. Gente, cada vez mais o traficante acha meios de burlar detectores de metal, de burlar raios-x, de burlar até o pobre do cachorro que sente o cheiro da droga. Então, o traficante, a organização criminosa, aquela pessoa que está ali para cometer crime, é inteligente. Eles são organizados. É por isso que o nome é organização criminosa. São organizados, são pessoas inteligentes, são pessoas espertas, são pessoas que sabem como usar a lei a seu favor, sabem como usar artifícios para poder coibir e esconder a droga das autoridades. Então, é imprescindível que nós volemos que o Brasil trabalhe intensamente para evitar que o Amazonas seja uma ponte de droga para o resto do país. São 11 horas e 8 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente continua com a ronda policial e traz. Na tarde da terça-feira, a polícia militar de Manacapuru prendeu Anselmo Bacelar. Ele é suspeito de invadir a casa de uma idosa de 82 anos. Ele agrediu a senhora durante um assalto, deixou-a com vários ferimentos, ela chegou a ser socorrida pelo SAMU e foi encaminhada ao hospital do município. Anselmo foi levado à Delegacia Interativa de Manacapuru, onde foi autuado pelo crime de roubo e lesão corporal. Ele roubou essa botija, foi? Só pode ser, né? Que ele estava com a botija ali. Ele estava tentando roubar essa botija para fazer dinheiro rápido, minha gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tenho dúvida que isso aí tem envolvimento com tráfico de drogas. Agora, a pobre da senhorinha, olha aí, já foi, olha aí. Está com a boca parecendo do Coringa, como muito bem lembrou aqui o Cris Loureiro. Olha a cara dele. Mãozinha na cintura, né? Tipo assim, olha. Para bater a foto, fazendo pose de xícara para bater a foto. Olha aí, com a alcinha, né? Fazendo pose de xícara para bater a foto. Bate a foto, aí ele pega e põe a mão na cintura fazendo posezinha. Não tem posezinha, não. O cara cometeu um crime batendo uma senhora de 82 anos. Quando a gente vê criminoso desse naipe aqui, quando eu vejo criminoso dessa natureza aqui, eu já penso logo que ele é filho de chocadeira. Ele não teve mãe, não. Porque uma pessoa que tem mãe, tem o mínimo de respeito pela mãe, não vai bater numa senhora de 80 anos. Não vai ser uma pessoa agressiva e violenta, com uma pobre coitada, uma senhora de 80 anos, que não tem nenhuma possibilidade de se defender. Uma mulher dessa de 80 anos vai se defender como, minha gente? Nenhuma mulher sem 80 anos na costa, sem 80 anos na costa, só vai conseguir se defender. Imagina uma senhora com o peso de 80 anos nas costas. Está aqui a senhorinha. Isso é um covarde, isso é um cara muito safado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Isso é um cara muito safado. É um cara sem vergonha. Como diz o meu sogro sem vergonha, pernambucano sem vergonha, carrega bem o velho para botar bastante força no sem vergonha. É um cara safado, muito sem vergonha. Se eu soubesse quem era a mãe dele, eu mandava a mãe dele dar uma surra nele. Porque aí a mãe pode bater, tá? A mãe pode bater. Se eu soubesse quem era a mãe, pegava logo aquele fio elétrico, a mãe, a mãe, pegava um fio elétrico e dava lipopeia nesse cara safado, para ele aprender a ser gente e aprender a respeitar a pessoa, a respeitar o ser humano e respeitar uma senhora de 82 anos. Cabra covarde, covarde, safado, covarde. Vai cometer crime, entrava, pegava o bendito do botijão, levava o botijão, precisava bater na senhora. Cabra sem vergonha. Ordinário. O diretor está dizendo aqui no meu ouvido, no meu pensamento, né? Ela pode até ter reagido, mas veja uma reação de uma senhora como essa, já indignada com o tempo, vai ter força para bater no cabra safado. Olha onde toma foto do cabra safado aqui, Cris. O cabra safado desse, pelo amor, o cabra sem vergonha desse, uma senhora dessa vai ter força para bater no macho desse sem vergonha? Não vai, não vai. Aí vai lá e ainda bate no rosto da senhora, 82 anos. Ainda bem que a gente vê na foto que ela está machucada, mas está bem, está viva, recebeu o atendimento e o cabra safado foi preso. Isso é que importa. Foi preso. Vai ficar preso. Porque não tem bem maior do que a liberdade, a liberdade de ser cerceada, não tem bem maior. Vai preso, vai pagar o que deve para a sociedade. Se eu conhecesse a mãe dele, manda a radar de uma sepeia dele. Vamos lá. 11 horas, a mãe, só a mãe que pode bater, tá? Só a mãe. A gente não pode bater, não tem que me dar nem parente, nem aderente, não tem nenhuma responsabilidade. Quem tem que ter responsabilidade com ele é o poder público, o poder judiciário agora que está com a guarda e a tutela dele, que pega o cabra, vai responder para o processo criminal e entrega para a Secretaria de Segurança. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos seguir com a nossa ronda policial do programa da comunidade. São 11 horas e 12 minutos. Na terça-feira, uma mulher de 36 anos também foi detida e em seguida liberada, acusada de agredir a filha. Quantos anos tem a filhinha dela? Sete anos de idade. E ela apanhou, a criança de sete anos apanhou porque não fazia a tarefa da escola e as atividades domésticas. Segundo a polícia civil, as agressões ocorriam na Colônia Oliveira Machado, na zona sul da cidade. Durante a abordagem, a criança, para defender a mãe, porque tem o amor maior do mundo, é o amor de filho e a mãe. Filho normal, né? E a criança, essa criança é uma criança normal. Ainda disse que tinha caído, que tinha se machucado numa queda, mas não disse que tinha apanhado da mãe. Depois, o Conselho Tutelar chegou lá, as pessoas que protegem a criança e o adolescente chegaram, conversaram com ela. E aí sim, ela disse que os hematomas eram, que o ferimento era proveniente de espancamento da mãe dela. A criança toda com corpo tomado de hematomas e de ferimentos no corpo inteiro. Na delegacia, a mulher confessou o crime e foi autuada por agressão física e violência doméstica. Ela pagou fiança e vai responder em liberdade. Isso é uma tristeza, né? É uma tristeza. A menina foi entregue para o pai, o pai que vai ser responsável pela criança. Agora, uma criança de sete anos, apanhando porque não queria fazer a tarefa. Olha só, olha a tábua que ela apanhou com essa tábua. Apanhou com essa tábua e ainda botou o coraçãozinho na tábua. O que é que é isso, minha gente? E se é uma mulher, vou te falar, olha, olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Essa mulher aí também tinha que apanhar da mãe dela, para ela poder sentir o drama, né? Deve ser o tipo daquela mulher que diz assim, eu apanhei, prestei. Com quantos anos você apanhou? Como é que é? Como é que sua mãe me batia? Eu também levei uns tapas da minha mãe, viu? Levei umas peias da minha mãe, mas não fiquei desse jeito, né? Levei umas peias da mamãe, levei umas peias da mamãe, porque ainda fui sair na defesa do meu irmão, que também estava apanhando. A mamãe bateu nos dois, apanhei, apanhei, prestei, mas não apanhei desse jeito, porque a minha mãe batia com amor e não me bateu desse jeito. Dava uns tapas assim, dava uns tapas na perna, uns tapas no braço, mas tá aí. Agora, olha, não vale nada, viu, Foninho? Depois vou dizer para vocês o que que Foninho está dizendo no meu ouvido. Depois vou dizer para vocês o que que Foninho está dizendo no meu ouvido. 11 horas e 15 minutos, o que me indigna é a mulher responder em liberdade, né? Essa criança não tem que voltar mais para a mão dessa mulher. Essa mulher vai agredir essa criança até matar-se da sopa, viu? Vou dizer uma coisa para vocês aqui. O pai tem que ser responsabilizado e o pai tem que cuidar dessa criança agora, junto com a família dele. Tá? Vamos lá, vamos botar essa responsabilidade. Agora eu vou dizer para vocês o que que Foninho está dizendo no meu ouvido. Foninho diz no meu pensamento assim... Deixa eu mudar o assunto um pouquinho, né? Diz que apanhava da mamãe porque eu estava no Calamazon, fugida, e estava querendo namorar lá no Calamazon. Mamãe me pegou e por isso que eu apanhei, me puxou pelo cabelo. Posso te dizer uma coisa, você quase acertou. Ela foi me buscar, sim, na Míconos. Não, na Míconos. Míconos era uma boate que tinha ali na época do Largo, antes de ser Largo. Antes de ser Largo do Seu Sebastião, ali era ali do lado, ali do... Você vai deixar terminar de contar a história ou não vai, meu amor? Hã? Ali, ali... Na Míconis, não. Você não ia na Míconis, você ia na Míconos. E aí, quando eu dou fé, saiu toda a trelosa da Míconos, com os colegas e tal, paquerando e tal. Mamãe está de pijama lá fora no táxi. Aí, mente. Aí, mente. Passa pra dentro, moleca! Ninguém mais quis andar comigo, gente, depois disso. É, mas por verdade, ninguém mais quis andar comigo, aí eu fiquei em casa e foi nisso. Vamos voltar aqui pro assunto aqui, vamos falar do nosso bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza hoje traz o bolo de brigadeiro. Olha que lindo! Arte nova! Foto de lá do bolo da vovó Tereza. Minha Nossa Senhora, aquele de Kit Kat com confeito em cima. Esse é bolo fit, viu? Que eu tô vendo a granola ali, bolo de banana. Bolo, hum... Gente, o que é isso? Ai, que delícia! Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Olha o de limão, minha gente. Olha o de limão, que eu sempre digo que tem que mostrar dentro como é o de limão. Olha o de limão. Olha esse Naked Cake. É mais ou menos assim, viu? Naked Cake. Olha o bolo todo caprichado, preparado com muito amor, com muito carinho. Esse aqui é um bolo brigadeiro, mas ele é todo decorado. Você tá vendo que é um bolo brigadeiro que não é o bolo brigadeiro convencional. Que todo mundo põe o bolo brigadeiro de chocolate por fora, né? Aqui dentro ele é chocolate, mas aqui por fora foi todo decorado com as mãos de fada da dona Verônica. E a mão só, não de fada, do seu Soluciano. Porque eu não posso dizer que o seu Soluciano tem mão de fada, né? E não dá. Fora a dona Verônica tem mãos de fada. Bolo da Lovó Tereza tem lá no Parque 10. E no Parque das Laranjeiras. Telefone pra contato pra você encomendar o seu. Eles não fazem entrega. Você encomenda e vai lá buscar, tá? Para ganhar esse bolo, você vai ligar 3307-3950 e vai se inscrever lá com a Ingrid. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da Vovó Tereza. O quê? Repita. Repita. Bolo da Vovó Tereza pra você que tá aí do outro lado. 11 horas e 18 minutos, a gente vai pro intervalo. Mentira! 11 horas e 18 minutos, o diretor tá me passando a próxima notícia. O diretor tá... Rapaz, tem gente que não conserta, olha. Tem gente que não tem jeito. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade o estelionatário que passou um golpe de quase 500 mil. Foi quase ou foi mais, diretor? 500 mil. Você tá vendo esse rosto? Ele já apareceu aqui no programa da comunidade. Nós já trouxemos esse rosto aqui. Esse caboclo aqui contratava a festa. Dizia que ia organizar a festa de casamento, de formatura e não fazia coisa nenhuma. Ele já foi preso por um golpe de 200 mil. Foi liberado e foi pra casa e agora foi preso de novo. 11 horas e 19 minutos, é o destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí não. 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 Não sai daí não.